Boa noite! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja neste instante com você, meu irmão, com você, minha irmã. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2023, o Brasil acordou com uma notícia. A notícia da morte da jornalista Glória Maria, da Rede Globo de Televisão. E diante da morte, sempre nos deparamos com uma pergunta. Para onde vamos? Como disse, o Brasil acordou de luto nesta quinta-feira, dia 2. Com a notícia da morte da jornalista e apresentadora Glória Maria, um dos nomes mais admirados da televisão brasileira. A jornalista morreu aos 73 anos, no Rio de Janeiro, após travar uma luta contra o câncer. Em 2019, Glória Maria foi diagnosticada com câncer de pulmão. O tratamento com a imunoterapia teve sucesso, mas depois ela sofreu metástase no cérebro, que também pôde inicialmente ser tratada com êxito por meio de uma cirurgia. Mas os novos tratamentos não avançaram. A informação da morte foi confirmada pela TV Globo, com a empresa pela qual ela exercia a profissão desde o início de 1970. A notícia dessa morte é o assunto do dia nas redes sociais, com milhares de mensagens de luto e lamentações. A apresentadora nunca falou abertamente sobre qual era a sua religião. Em poucas entrevistas, a veterana do jornalismo se dizia católica. Sempre mencionava Deus em suas conquistas pessoais. Mas também estudava outras diferentes doutrinas, como o Budismo e a Kabbalah. Glória Maria, numa entrevista ao Roda Viva, disse que tinha fé e usou, inclusive, uma canção de Gilberto Gil, que nos diz A vida é viver pela fé, só não se sabe fé em que. E agora eu gostaria de usar essa expressão para convidar você que está acompanhando a nossa oração da noite para te perguntar Você tem fé? E no que é que você tem fé? Diante da morte, nós precisamos refletir. Há um momento em que Jesus Cristo, quando está se despedindo dos seus discípulos, preparando o coração deles para a sua partida, inicialmente pelo seu martírio e pela sua crucificação, Jesus diz algumas palavras que foram registradas pelo evangelista João no capítulo 14, versículos de 1 a 3, que diz assim Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fora eu vou-lo teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais Vós também As palavras de Jesus Elas trazem pelo menos um vislumbre do que aconteceria depois da sua partida depois do cumprimento da sua missão E para onde iriam E para onde iriam aqueles que caminharam com ele Aqueles que acreditavam nele Aqueles que o tinham como mestre como senhor e salvador E as palavras de Jesus Elas oferecem a segurança para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna E o apóstolo Paulo também escreveu sobre como essa pessoa alcança a vida eterna como essa pessoa alcança a salvação Isso está registrado na carta aos romanos capítulo 10 versículos de 9 a 10 Lá está escrito Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação É interessante que quando se trata de salvação quando falamos de pessoas que partiram desta muitas vezes alguém diz fulano provavelmente foi para o céu porque era uma pessoa muito boa era uma pessoa que praticava muitos gestos de solidariedade de bondade praticava boas obras entregava as cestas básicas alimentava os famintos mas aí nós olhamos para a Bíblia Sagrada e observamos que o que faz com que uma pessoa possa ter o seu nome escrito no livro da vida o que diz que uma pessoa está salva não são as obras que ela pratica especialmente porque aprendemos através das páginas da Bíblia Sagrada que a obra necessária para a salvação foi realizada de forma substancial e definitiva pelo nosso Senhor Jesus Cristo foi Jesus quem derramou sangue na cruz foi Jesus quem se ofereceu como um sacrifício a Deus para assim aplacar a ira de Deus por conta do pecado que habitava a humanidade então quando se trata de obras é necessário que nós sempre nos lembremos que a obra foi feita de forma absoluta total completa e definitiva por Jesus Cristo não são as minhas obras que fazem com que eu seja salvo Paulo escrevendo aos Efésios na sua carta no capítulo 2 versículos de 8 a 10 falou também sobre a salvação ele disse pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isto não vem de vocês é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos e por aqui pelas palavras do apóstolo Paulo mais uma vez entendemos que somos salvos pela graça que nos foi conquistada e outorgada por Jesus Cristo e até mesmo a fé que temos em Cristo não é algo que vem de nós é um dom de Deus não das obras e por que a palavra responde para que ninguém se glorie toda glória e toda honra deve ser dirigida a Jesus o nosso salvador agora é verdade que quando uma pessoa recebe Jesus e com ele a salvação e o perdão dos seus pecados essa pessoa tem uma vida transformada e ela passa a praticar boas obras é isso mesmo a partir do momento que alguém recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador essa pessoa passa a praticar obras de bondade generosidade solidariedade obras de justiça quando uma pessoa de fato coloca sua vida nas mãos de Deus ela tem uma transformação e a partir dessa transformação ela consegue praticar gestos de bondade de misericórdia obras de caridade mas essa pessoa já não está praticando essas obras para alcançar a sua salvação porque isso ela já alcançou por meio de Jesus Cristo ela está praticando essas obras justamente porque ao ser alcançada pela salvação o seu coração se enche de alegria e ao mesmo tempo se constrange a agradecer e agradecer de forma concreta de forma substancial e visível agradecer como praticando atos de bondade de caridade de misericórdia então é correto afirmar que não somos salvos pelas nossas obras mas ao sermos salvos praticamos as obras de bondade de graça de misericórdia a minha oração é que você compreenda que se quisermos de fato ter um lugar no céu ter um lugar ao lado de Deus precisamos antes de qualquer coisa receber Jesus Cristo em nosso coração receber Jesus e fazer dele o nosso mestre o nosso Senhor não apenas o nosso Salvador aquele que nos dá alguma coisa mas também fazer com que ele seja aquele que governa as nossas vidas porque assim seremos pessoas melhores seremos pessoas mais atentas ao sofrimento alheio e quando você me pergunta será que essa pessoa que acaba de morrer ela foi salva eu preciso dizer com sinceridade para você somente ela e Deus é que sabem por quê porque aquilo que a gente ouve da boca das pessoas não é necessariamente aquilo que ela sente de verdade no coração há muitas pessoas que tem uma fé em Deus mas que muitas vezes não se traduzem palavras há muitas pessoas que creem em Deus que tem Jesus Cristo como Senhor mas não é exatamente isso que elas falam porque nesse mundo muitas vezes nem sempre mostramos quem realmente somos estamos num mundo onde muitas vezes nós vestimos um personagem e falamos aquilo que as pessoas querem ouvir aquilo que talvez é politicamente correto é agradável de se dizer nem sempre falamos aquilo que realmente vivemos e sentimos é possível que uma pessoa passe uma vida toda sem saber direito em que acreditar em quem depositar a sua fé num mundo com tantas crenças é possível que uma pessoa passe uma vida toda sem saber direito no que acreditar e em quem acreditar mas quando nos aproximamos da morte quando estamos de cara com ela frente a ela o nosso coração se despe de todo o personagem de toda a máscara e ali diante da morte é possível que alguém de fato receba Jesus Cristo como seu Senhor igual aquele ladrão que no alto da cruz depois de ter praticado tantas coisas crimes que inclusive o levaram para aquela cruz mas num gesto de reconhecimento da autoridade de Jesus num gesto de arrependimento aquele homem olhou para Cristo reconheceu nele um rei que governava sobre um reino e disse Senhor lembra-te de mim quando estiveres no teu reino e Jesus se volta para ele e diz em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso e então entendemos que aquele homem foi levado para o paraíso para o lugar que Cristo prometeu àqueles que reconhecem nele a figura do rei dos reis Senhor dos senhores e agora eu quero orar para que você também reconheça querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante de ti agora eu apresento a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo e peço Senhor em nome de Jesus Cristo de Nazaré ajuda-nos a reconhecer em Jesus a figura do rei dos reis Senhor dos senhores o nosso mestre Senhor e suficiente Salvador que nós possamos entregar toda a nossa vida a ele e viver para ele viver uma vida para serví-lo para adorá-lo viver uma vida com sentido de verdade Senhor eu te peço agora venha promover em nosso coração a verdadeira a genuína conversão aquela que nos transforma em novas criaturas em pessoas que nasceram de novo da água e do Espírito da vontade de Deus meu Pai eu apresento diante de Ti agora as pessoas que oram comigo pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas visita aqueles que estão enfermos que precisam de uma cura de um milagre e opera Senhor o milagre na vida dessas pessoas que o Senhor cure os enfermos especialmente aqueles que foram desenganados pela medicina especialmente aqueles para qual a medicina não tem recurso não tem remédio nem tratamento cura meu Deus para que assim essas pessoas possam testemunhar e glorificar o Teu nome demonstrando que Tu és o Deus do impossível aquele que é onipotente que pode todas as coisas eu peço também que o Senhor cure as enfermidades da alma das muitas pessoas que hoje estão em depressão sofrem com a ansiedade com a síndrome do pânico com fobias e tantas outras doenças que atuam no emocional de cada um de nós eu peço pelas pessoas que precisam de um trabalho de um emprego abra portas ó Deus ajuda aquela pessoa que tem o seu próprio negócio a sua empresa a ter lucros a ter bons negócios dá estratégias para que estas pessoas possam progredir crescer prosperar eu peço o Senhor abençoa os relacionamentos cura meu Deus os relacionamentos feridos machucados traga restauração a esses relacionamentos e eu peço também ó Deus que o nosso nome seja escrito no livro da vida e assim possamos um dia estar ao teu lado te louvando te adorando te glorificando para todos sempre assim eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré amém louvado seja Deus meu amado irmão minha amada irmã por favor me ajude agora apertando no gostei clica aí nesse botão de joinha no gostei inscreva-se nesse canal e ativa o sininho clica no sininho e escolha a opção todas para você receber as nossas orações os vídeos que são gravados diariamente aqui no canal e que você esteja sempre na presença de Deus desejo a você tudo de bom que a bênção do Deus Pai Filho e Espírito Santo desça sobre ti sobre a tua família sobre a tua casa amém fique com Deus eu estou indo com ele também até a próxima